Galera, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como pegar o troféu de prata aqui em Assassin's Creed Odyssey O troféu Senhor dos Mares Galera, é bem simples, quer dizer, na verdade não é tão simples assim Porque você vai ter que fazer muita coisa no jogo Que é deixar na parte de navio aqui, né? Assim como você coloca no menu principal Você vai aqui na parte de navio e você tem que deixar todos os ícones lendários, beleza? Você vem aqui, ó, todos os teus tenentes, você tem que deixar lendário, tá? Assim que você zera já o jogo, você já libera já três tenentes Que é o seu irmão, né? Se você jogar com a Cassandra, você libera aí o seu padraço e a sua mãe no jogo, beleza? É só você adquirir mais um tenente ali Que você vai, conforme você vai jogando, você vai liberando nas missões, beleza? Liberando isso, você também tem esses ícones também, né? Esses perfis aqui, a qual você tem que deixar Que é o navio, que é a parte principal do navio E também os seus companheiros do mar também, né? Você tem que deixar tudo ali lendário E galera, pra você conseguir, galera, deixar lendário também as outras coisas Como arsenal, dano de armas e resistência do navio Você tem que coletar itens, tá? E esses itens você vai coletando e você vai gerando Assim como eu fiz aqui agora Fui e consegui o troféu Senhor dos Mares, beleza? Só você fazendo isso, coletando os itens Durante o jogo, vai demorar um pouquinho Mas você coletando os itens do jogo Você consegue esse troféu Senhor dos Mares Não tem dúvida, não tem erro, tá? Não é complicado É só um pouquinho demorado, mas você consegue, beleza? Esse é o vídeo, valeu e até mais! Tchau, tchau!